Peter, graças a Deus, precisamos de você no centro de veteranos, cadê você? Eu me atrasei, você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam fogo, a gente tirou os funcionários do prédio, mas a meio maio ficaram presos lá dentro Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido Fica onde você tá, MJ, eu cuido disso Droga, anda, Pete, anda Ó galera, seguinte, tamo aqui de volta com Homem-Aranha, Spider-Man de Play 4 No fim do vídeo anterior a missão bugou, e ela não retornou direito Então, tamo aqui de volta na próxima missão Vocês viram o finzinho de missão que rolou, mas não teve cutscene Eu achei que ia ter, não teve, talvez eu tenha me enganado Talvez o jogo tenha realmente perdido a cutscene Eu não sei se ia ter ou não, mas tamo de volta com o Spider-Man no Play 4 Os bombeiros já estão vindo, eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás, não quero ter que resgatar você também E vamos nessa, se puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, galera E baixem o bilômetro, é gratuito, eu ajudo vocês a economizar dinheiro online Aqui, estamos aqui Eu te peguei Aguenta firme Te amei, você também Vai pra janela É muito longe Espera aí Só, se prepare Anda, se é um monte de... Anda, May, eu te ajudo Ai, meu Deus Vai, vai Miles, vem Meu Deus, mano Caraca, foi muito tenso isso Tá tirando, cara Nossa Bizarro Bizarro Só não foi mais bizarro do que o jogo travando, né, no vídeo anterior, cara Amei, tá bem? Tá todo mundo bem MJ Se não fossem você e o Miles Eu teria... Morrido Assim como nas mil vezes que você me salvou Com certeza eu ainda te devo algumas Que esperto Ai Desculpa eu ter estragado as coisas É que... É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar Me desculpa por ter feito você sentir que não podia Ainda somos parceiros? Sempre Oi Então, eu não sabia se você gostava com gás Sem gás Mineral Das montanhas Então eu peguei uma De cada Eu tô atrapalhando? Não A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias Estratégias? Isso mesmo A cidade está em perigo E precisa da nossa ajuda Toda a nossa ajuda Então tá, vai que é sua, chefe Beleza Dividir e conquistar Senhorita Watson Precisamos do antídoto pro bafo do diabo A Oscorp está desenvolvendo alguma coisa Mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee Nós temos que encontrar e proteger a cura Vou procurar algumas pistas Miles Você tem que ser os meus olhos e ouvidos na festa Se der alguma coisa errada Me liga Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros Tá, pode deixar O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos Tá na hora de retribuir o favor Tá bom Aí, calma Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso? Sei lá A senhorita Watson te dá meu número Boa sorte, equipe Tem o número dele É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal Se... Vai, Sherlock Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas Mano, água com gás, cara Não Água com gás é zoado, véi Vocês concordam comigo, né? Por favor, mano Por favor Subimos muito de nível Velocidade de balanço, mano Cara, que delícia, véi Vocês tem que ver o meu balanço mesmo, mano Inimigos brutamundos podem ser agarrados e jogados quando estiverem presos na teia Não Revanche Pressione triângulo após usar uma esquiva perfeita contra inimigos com rifles e pistolas Para derrubá-los na hora Custa três, eu tenho dois Ok Vamos nessa Próxima missão O Miles está vigiando festa A MJ está atrás da cura para o bapho do diabo E eu vou focar em encontrar o Orton E parar o que ele estiver planejando Yuri A gente tem que rastrear os granões Ainda nada do Octavius? Não, nada Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square O departamento todo está doente, menos o estagiário Talvez eu consiga achar alguma coisa Eu te conto o que descobrir Nossa, velho Está tipo insano o fim de gameplay, cara Eu digo fim porque eu tenho certeza que a gente está perto do fim Eu gosto em você, garoto Você está sempre se superando Puxa vida, valeu aí, seu stalker medônimo Pode me chamar de Taskmaster Porque você fica me tascando testes? Está muito na cara esse nome Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade Esses mercenários não seriam os seus mercenários Não Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho A menos que você os impeça, claro O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender Tá, eu tenho novos desafios para fazer com vocês aqui Mas eu quero focar É no jogo, na missão Pula, animal Animal não, inseto, desculpa Chegamos Chegamos Aí Achei que podia precisar, senhor Você não tem ideia Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo Os peritos estão sofrendo para analisar As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear Ok Aê, aqui ó Substância desconhecida Vamos resolver Algumas substâncias desconhecidas exigem vários fragmentos acumulados em uma coluna Caso duas linhas de absorção se sobreponham Elas se combinam em uma linha de absorção mais grossa Ok Muito fácil Bafo do diabo Tá, qual que é a certa O rastro de vapor sobe aquele prédio Vejamos Se é essa aqui Ahm, pra cá Será que eu acertei de primeira? Oh, deixa eu apertar o botão Muito obrigado Eu não entendo porque as vezes a gente está do lado do objeto com o qual a gente tem que interagir O game não deixa a gente apertar o botão Será que eu acertei de primeira, mano? Tá tirando Deve ter um jeito de acender as luzes Ahm Ali Viaja a luz Nossa O Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita pra vir pra cá Norman Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele Ele sorri para as câmeras Recebe honrarias E mantém a bota esmagando meu pescoço Por que ninguém mais vê como ele é egoísta E irresponsável E perverso Se pudessem ver o Norman que eu conheço O homem por trás da máscara Como se você estivesse agindo super bem, né? Senhor correto Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable Nossa, tem muita coisa aqui, cara Bom e velho rino Meu segundo russo favorito Pelo visto, o Otto gravou mensagens pra equipe Alexei Eu acompanho sua carreira com grande interesse O mundo te vê como um tolo simplório Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta Eu sei que você deseja ser livre do trate de combate a que está preso Me ajude a atingir o meu objetivo E a liberdade será sua É raro eu admitir isso, Sr. Gargan Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa Você se envolveu com indivíduos exigentes Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído Suas pendências financeiras também estarão Otto Octavius não é nada menos que persistente E corrupto também Velho Vulture Já me enrolei com ele mais que qualquer outro A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal E o Otto está fazendo um tratamento experimental pra ele Que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo Por sorte Agora você trabalha pra mim Quando o nosso trabalho estiver feito O tratamento que eu desenvolvi irá curar você Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo Meu amigo Ok Electro Esse é um curto circuito O maior sonho do Electro é virar energia pura O doutor conseguiu modificar o colete dele pra chegar um pouco mais perto desse objetivo Max Quando você me revelou seu sonho, eu pensei que fosse maluco Energia pura Mas quando mergulhei no problema Eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos Eu prometo Que quando terminarmos você será energia pura Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante Mano, mano O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa pra planejar Mas tá em branco A não ser que eu não esteja vendo Lâmpada UV Hum Não deu certo Deve ter um jeito de acender aquela luz Achei Pronto Marcações ocultas O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade Ele tá tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp E provavelmente é o Norman O que o Vulture tá fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda O Electro vai desativar as usinas da Oscorp Faz sentido O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa Quem é o primeiro alvo? E por quê? O Scorpion deve tá tentando envenenar o reservatório da cidade Outra propriedade da Oscorp O Lee tá atrás do anti-soro do bafo do diabo Com uma coisa chamada... Ícarus? Tá, falta informação ainda? Porque sinceramente a gente observou tudo que tinha pra observar ali, não? O que eu não investiguei direito Foram... Os elementos de cada um dos... Vilões Desenvolveu um corrosivo pra libertar o Rhino do traje Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso E o Otto levou só alguns dias A gente já reproduzi... Ah! Calma Tem que ouvir de novo isso aqui, será? A Oscorp se alastrou pela cidade Energia, comunicação, segurança pública O Norman tornou sua empresa essencial e ainda assim é tão frágil Se ocorresse um desastre e alguns pontos de pressão fossem manipulados Ela desmoronaria O público veria que Lorman é... Um sangue suga É... Com poucos passos ele seria arruinado para sempre Ok... Ícarus... É isso Olá Spider-Man Nunca nos apresentamos direito Eu sou... Otto Octavius Não existe Ícarus, né? Não Marty não precisa de ajuda para conseguir o Antissouro Ícarus foi só um truque pra atrair você Me atrair? Quer uma carona? É tão bom trabalhar pra um homem como Octavius Tem um plano B pro plano B Pete? Você tá bem? O que que foi? É só o trânsito Olha... O Lee vai atrás do Antissouro Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele Tô procurando agora Tô procurando agora Tô olhando todos os avarados na cidade Se o laboratório tiver registro eu encontro Fiquei ótimo Tá bom Até depois, ok? Deu errado? Enfraqueceu ele Hora do plano B É nois Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos inatingíveis Como matar um Spider-Man Isso foi quase bonitinho, Electro Você cresceu muito na prisão, hein? Ah Ah Errou feio, errou rude Desculpa, acho que eu me empolguei Como é que nós faz? Uai, era no inimigo, cara Lançadores de teia Por que que ele atinge o negócio nada a ver, mano? Eu vou ter que mirar, será? Ah Ok Ok V Tá com você Ei, Adrian Sou eu Spider-Man O que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas Nossa velha rixa acaba hoje, inseto Rixa? Eu achei que nós tinha uma troca saudável Nossa, eu entendi tudo errado na relação Na próxima eu te pego Só uma coisa bem rapidinho Spider-Man Eu vou quebrar você Sei não, hein Por enquanto não tá dando certo Entendeu minha piada? Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar Forte Sinceramente Eu gostava mais quando vocês eram solitários Incrível Que é possível com trabalho em equipe O vigor da sua juventude A sabedoria da experiência Uma ótima combinação Tomo óleo e água Claro Vamo, mano, eu tô muito concentrado pra essa batalha Vem Nossa, o trabalho de câmera tá complicado aqui, hein Eu não tô deixando a missão Ô jogo, você tá pirando, mano Caraca Caraca, velho Eu tô muito concentrado aqui, ó Cuida disso, Electro Tranquilo, Vi Ué Ué Mas eu acertei o negócio, vem Aê Agora foi Ô boa batalha essa, mano Tirando que o jogo falou que eu tava deixando a missão Sendo que eu não tava Uh, uma tomou, hein, queridão Mas vai tomar de novo, hein, ô Ele não tem a menor chance É, é, a gente consegue De novo, odeio ser pessimista Mas acho que vocês estão avaliando a situação direito Vai, batedor Vai, batedor Ele tá em guarda Ele é popular surpreender Fica parado Ô caraca Tá Tá, eu vou bater em você então, mano Você também Ha ha Caraca, velho Que batalha, mano Bom, já era Falta um Quantas vezes já tivemos essa dança, Adrian? Dez? Vinte? Meses demais Hoje vai ser sua última balsa Cadê você? Cadê você? Cadê? Achou Achou e apanhou Ô carinha Você foi very easy, né, mano? O que houve? O Electro tá de castigo Spider-Man, eu imagino Se você se importasse com esta cidade Me ajudaria a expor o Osborn Como o criminoso que ele é Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia Você é doente, precisa de ajuda Eu já tenho muita ajuda E nós não vamos parar até o Nor manter o que ele merece Cara Oh Gostei bastante da... da batalha, hein? Muito louco É, não Admito Foi tenso, mano Aproveitem o loading aí, galera Se puderem deixar um gostei Compartilhar o vídeo Eu agradeço Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube Além disso, baixem o bilômetro É gratuito Ajuda vocês a economizar dinheiro Porque ele monitora preços Compara preços e aplica cupons de desconto Ai, que oração Ai, cara É, belíssima missão concluída, hein? E galera, acho que eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar por aqui Vulture e Electro já foram Faltam quatro Eu vi Reparei também que um terraço explodiu na Times Square Por acaso não teria relação, né? Você é muito detalhista Era a base do Octavius Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscar O Vulture e o Electro iam atacar usinas O Scorpion vai atacar o tratamento de água Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa Já é o suficiente pra começar E você vai atrás do Scorpion? É A cidade já tá no limite Se ficar sem água limpa Talvez não tenha volta Eu aviso quando eu tiver algum progresso É um bom plano É isso aí galera, show de bola Obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço Galera, eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou